Eles perderam a inocência. Estão ainda mais fortes. Têm um cabelo muito maior. Cresceram a ponto de ninguém ter mão neles. Dragon Ball GT. Com mais poderes numa dimensão supra-humana. Não fará-se a melhor. Frieza, o Cyborg, Cell e Bubu já fazem parte do passado. Esta é a televisão do futuro. Não brinque comigo!